Um gato vomitando sangue é um forte indicativo de um problema, na maioria das vezes, com proporções graves. Por isso, um tutor ou uma tutora responsável deverá se atentar a esse sinal e tomar a iniciativa o mais rápido possível. Um gato pode vomitar, sim, por inúmeras razões, mas o que vai nos dizer a causa do vômito é o aspecto dele. Ou seja, a primeira coisa que você deverá fazer é avaliar esse vômito e, a partir daí, tomar as devidas providências. Providências essas que eu vou falar pra você aqui nesse vídeo ainda. Então, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal da Pet Afeto caso você ainda não for inscrito. Isso não vai custar nada pra você, mas ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Toda semana, eu trago de um até três vídeos pra você que tem gato ou cachorro de estimação em casa e quer se tornar um tutor ou uma tutora melhor pra ele. Mas, sem mais enrolação, é interessante que você, primeiramente, entenda o que significa, o que pode ser um gato vomitando sangue. E entenda as possibilidades para que fique mais fácil de você resolver essa situação. Primeiramente, o mais comum que pode fazer um gato vomitar sangue é uma úlcera ou úlceras gástricas, né? A úlcera gástrica pode ocorrer por inúmeras razões, desde o uso contínuo de medicações, problemas nutricionais, entre outros. O diagnóstico da úlcera gástrica se dá por meio do ultrassom abdominal e por meio do histórico geral do gatinho, que, em alguns casos, pode estar vomitando sangue. A partir do diagnóstico, o veterinário poderá prescrever um protetor gástrico pro seu pet, que vai promover o alívio e ajudar na cicatrização do problema. O mínimo que você pode fazer nesses casos é corrigir a alimentação do seu gato, avaliar se você tá dando muita medicação pra ele, se ele tá tomando alguma medicação contínua, e daí, então, você também pode optar por levar o seu gatinho no veterinário pra que ele prescreva uma medicação pra proteger o estômago do seu animal. Além disso, as neoplasias. As neoplasias são problemas muito comuns. Neoplasias nem sempre são malignas, tá bom? Mas nunca devem ser ignoradas. Se o gato está vomitando sangue, ele pode estar sofrendo com um processo neoplásico. As neoplasias, quando não são visíveis, só podem ser identificadas por meios de exames de imagem, os quais podem até mesmo mostrar se o seu gato tem uma metástase, por exemplo, que é uma alteração, que normalmente aparece no pulmão e no fígado, que vai dizer pra você se essa neoplasia, ou esse, entre aspas, câncer, ele pode voltar a crescer uma vez que ele esteja sendo tratado ou que ele seja retirado. Em casos de neoplasias diagnosticadas, o veterinário deverá investigar o tipo de neoplasia, se é maligna, um câncer, ou se é benigna. E só então conseguirá tratar da forma correta. Uma outra causa do gato vomitando sangue é a intoxicação ou envenenamento. Envenenamento. Existem vários alimentos, medicamentos e produtos em geral que têm potencial de intoxicar um gato, por isso é necessário que você estude os alimentos tóxicos pro seu gato e retirem-os do alcance do felino. O mesmo serve para produtos de limpeza e medicamentos como aspirina e o paracetamol, por exemplo. O envenenamento, pensando em venenos e toxinas nocivas para qualquer indivíduo, como por exemplo o chumbinho ou picada de animais peçonhentos, levam o gatinho a um estado de saúde emergencial, o que requer uma consulta veterinária imediata. Uma outra causa são os vermes e parasitas intestinais. Um gato vomitando sangue pode estar sendo, sim, vítima de vermes e parasitas intestinais. Por isso, o vermifugamento do felino deve ser sempre preconizado. Caso tenha dúvida se o bichão está com esse problema, procure verificar as fezes. Em casos mais graves de verme, pode ser que haja ovinhos ou larvinhas no cocô do gato. Outra coisa são perfurações por trauma ou ingestão de corpo estranho. De forma geral, quando o gato vomita sangue por ingestão de corpo estranho ou por trauma, o problema se torna uma urgência, ou até mesmo uma emergência veterinária. Isso porque, dependendo do corpo estranho, ele pode causar grave lesão no trato digestório do pet, podendo levar ele a ter vários problemas, entre eles o vômito com sangue. Por outro lado, um trauma muito intenso, seja por queda ou atropelamento, exige um cuidado médico o mais rápido possível, pois pode acontecer de haver uma hemorragia interna, por exemplo. Algumas outras causas, que eu não vou entrar muito a fundo, que faz o gato vomitar sangue, a gente pode citar insuficiência renal, inflamação do esôfago, gastrite, tumor ou neoplasias do trato gastrointestinal, mas você já entendeu onde eu quero chegar. Agora, você deve estar se perguntando o que fazer se o seu gato está vomitando sangue. Na maior parte dos casos, o ideal é levar o gato no veterinário o quanto antes. Além disso, em hipótese alguma, medicar o seu gato sem prévia prescrição veterinária. O mínimo que você deve fazer é dar suporte para o seu amiguinho, observar se ele está se alimentando, bebendo água e fazendo suas necessidades. Por fim, observe atentamente se o gatinho tem outros sintomas, como apatia, dor de barriga, emagrecimento, diarreia ou cocô com sangue. Uma coisa que me perguntam bastante é sobre remédio para gato vomitando sangue. Diante de uma avaliação minuciosa do seu gato, após solicitar exames complementares, o veterinário poderá prescrever remédio para um gato vomitando sangue. Porém, em outros casos, pode ser que ele apenas prescreva algo para dor, para repor a flora intestinal também do seu gato. É muito comum as pessoas usarem aquele Vetinil, que é um probiótico. Porém, o probiótico vai apenas repor a flora intestinal, mas você vai precisar, antes de tudo, tratar o problema do seu gatinho. Em suma, vai caber apenas ao veterinário avaliar o seu gato. O seu papel, como tutor ou tutora, é dar o máximo de detalhes sobre a história do pet, principalmente em casos de vômito com sangue, que pode se tratar de uma urgência ou emergência veterinária. Muita gente costuma dar soro, probiótico, vonal ou até antibiótico para o animal, sem saber de fato se essa medicação fará um efeito. Por isso, fica a indicação. É importante que você tome cuidado com as coisas que te indicam, afinal, cada caso é um caso. Às vezes, uma coisa que funcionou para o gato de um, talvez não funcione para o seu gato. Então, são várias situações que não dá para você usar um tratamento genérico sem antes recorrer a um veterinário para que ele avalie melhor o seu bichão. Certo? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido as dicas. E que se seu gato estiver com esse problema, deixe aqui nos comentários o que está acontecendo exatamente, quando que aconteceu, como que começou esse problema, para que eu possa te ajudar da melhor forma possível. Tá bom? Eu respondo todos os comentários aqui no canal da Pet Afeto. Pode demorar um, talvez dois dias, mas você terá a sua dúvida sanada com toda certeza. Tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo da Pet Afeto. Até mais. Eu te vejo no próximo vídeo da Pet Afeto. Eu te vejo no próximo vídeo da Pet Afeto. Eu te vejo no próximo vídeo da Pet Afeto. Eu te vejo no próximo vídeo da Pet Afeto. Eu te vejo no próximo vídeo da Pet Afeto.